Fala apresados, Anísio, crítica gratuita, Marcos E agora é a vez de trazer para vocês as piores séries de 2018 Depois de 85 longas reuniões para... Eu que estou bêbado Depois de 85 reuniões, chegamos então ao veredito de escolher A gente teve a paciência de escolher somente 3 séries dos piores de 2018 As mais torturosas Foi um ano... Não, torturosas não existe, mais torturosas? Talvez, passa a existir agora Ok, não sei se desculpa Foi um ano em que aconteceram muitas coisas Principalmente para os serviços de streaming E canais normais passaram a investir nos seus serviços de streaming Com coisas mais exclusivas e coisa e tal Então a gente teve uma enxurrada de produções E é natural, gente, é muito natural Que tu erre muito para começar a acertar mais para frente Provavelmente para o ano que vem 2019, 2020 até Que já vai ter chegado o serviço de streaming da DC Serviço de streaming da Disney, que esse é um dos mais aguardados A lista vai ficar muito mais difícil de se fazer Porque a galera já chega mais pronta Mas esse ano a gente teve aí alguns exemplares bem... Bem devagar e tal É bem complicado, bem complicado E a gente começa... Mas eu acho assim que a Netflix e o Prime Video são as mais evidentes As mais fortes Elas estão realmente em séries exclusivas Tem muita coisa boa, mas alguma coisa ali derrapou Tem, tem... É natural, é natural É mais ou menos assim, tipo... De cada 10 produções Tu vai ter 5 ali que realmente são fora da curva Das outras 5 que sobraram, 2 são ok, legais E tu vai ter 3 ali que... Que vão escorregar Dá um problema e tal, mas... Enfim, vamos ver aqui o que a gente selecionou Quais são aí, Anísio? A gente começa então com The Rain Mais uma série apocalíptica E essa exclusiva da Netflix E que as pessoas são infectadas então por uma chuva Isso Qual que é o problema de The Rain? Ela bebe de uma fonte que parece inesgotável Mas ela já está cansando Ela parece genérica de outras várias séries Ela conversa com muita coisa que está acontecendo E o resultado final Principalmente a metade final A segunda parte da primeira temporada É muito complexo No sentido de desenvolvimento de história E os porquês E os porquês das coisas Bem, eu acho que o começo, cara, assim Da chuva, infectar a galera De eles ficarem isolados ali Você até se interessa O episódio piloto é muito bom O episódio é o melhor, eu acho É o muito bom E acho que a coisa depois começa a se arrastar um pouco Assim, cara, meio que Ai, velho Pô, e aí? Sabe? Você fica Não é legal não Sabe? As explicações, a coisa não vai Não conversa Você não vai sentindo vontade De realmente acompanhar e saber O que realmente aconteceu e tal Não que os atores sejam ruins, cara Acho que tem as atuações até boas ali Mas acho que é a condução da história Eu acho que foi contigo Foi com a Jaque Que assistiu comigo Que eu comentei Alguns atores, eles lembram outros atores mais famosos O cara lá que é o heróizão Ele parece o Rick Grimes Ele parece o meu irmão mais novo Verdade Então tu consegue ter uma empatia ali Com alguns atores Não necessariamente os personagens Mas os atores Mas chegou um momento ali Que eu tava torcendo Meio que todo mundo morresse Meio da foda-se, sabe? Tipo, ah, já tava que seco cheio As explicações meio Sem muito fundamento Aí tu não consegue comprar bagulho Saca? É Meio fraco, assim, não sei Acho que é isso mesmo, cara Talvez porque a gente já tá um pouco calejado Dessa coisa do apocalipse E tal De acabar as coisas Apesar dessa proposta Um pouco diferente Mas eu acho que a maneira Como vai conduzir De você falar Ah, já vi isso É porque se tu não foge Da zona de conforto Do comum Fica chato Você já compara E já fala Pô, já vi isso? De novo, de novo, de novo E esse é o ponto E esse é o ponto Se tu bate o olho E fala Putz, eu já vi isso Aí tu já fica meio E se não inovar demais Não dá não Próxima série Vamos para Sick Note Segunda temporada É O Marcos assistiu a série Então Marcos, vai lá Você vai dizer Foi uma série muito solicitada Por um seguidor lá do canal Ou uma seguidora Estamos em dúvida ainda E cara Tinha tudo pra dar certo Tu tem o Rupert Grind Que é muito bom O Gris Ele é muito bom Pra mim Dos três ali Que saíram do Harry Potter É o que tinha mais chance De dar certo Ele é carismático Ele se esforça Ele tem um timing Muito bom pra comédia Ele fez inclusive a série lá Do Fox e Diamantes Ele fez a série do Snatch Ele produziu a série Inclusive Aí, ó Ele apostou muito alto Ele se propõe A passar Por projetos Audaciosos E tem o Frost Também Que é um outro ator Britânico Muito conhecido De várias comédias E tudo mais Só que, cara Não dá liga Tu começa a torcer O que eu falo sempre Quando tu começa a torcer Contra alguma coisa Tem alguma coisa de errado ali E, cara Eu tava torcendo muito Pra que ele realmente Tivesse câncer E morresse logo, sabe Tipo, é muito Caralho É porque, assim Ele é diagnosticado Com câncer do cotovelo Tá ligado E aí, depois de um tempo Ele descobre que o médico dele É muito atrapalhado E ele diagnosticou errado Só que ele já tinha dito Pra empresa Que tava com câncer Pra família e tal E as coisas começam A dar certo pra ele As pessoas começam A gostar dele Por conta disso Então eles meio que Vamos manter a mentira Só que A partir do momento Em que Todas as situações Em que eles se metem Começam a dar Entre aspas Certo No último segundo Sempre no último segundo Eles conseguem se salvar Se safar De uma situação desconfortável E coisa e tal E as coisas mirabolantes Que acontecem Com os outros personagens Cansa muito Cansa, cansa, cansa E, cara Eu tô falando de uma série Que são Seis episódios Sendo que a primeira temporada O primeiro episódio Aqueles Que eles chamam de Premiere Então são dois episódios Em um Um só Mas, assim A média dos episódios São 20 minutos E, cara Tu Para e assiste Numa sentada Mas não dá É irritante Não Tem Não 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 Mais importante Não dá liga E ainda Para piorar Na segunda temporada Eles enfiam A Lindsay Lohan Goela abaixo Ela não tem carisma Ela não tem carisma Nenhum Ela não tem química Ela não funciona O humor dela Não dá, cara Não dá Eu tentei gostar Mas, assim Puta As duas temporadas Estão 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 na Netflix E a terceira Já confirmada Produzida pela Netflix A princípio Vamos rezar Para que salve, cara Porque tem uma ideia Interessante A ideia Ela é boa Só que, cara Principalmente A segunda temporada Quando ela começa A apresentar Novos personagens E eles são Muito irritantes Nem questão de ser carismático É irritante mesmo Cara Perde muito Perde demais É difícil Difícil É Fica aí a dica E aí A gente ficou aqui Na dúvida Em qual série colocar A gente vai ter que Falar dela Eu acho que a gente Teve muita série boa E essa eu acho Que a hype Foi muito maior Então Ela acho que Ela entra aqui Nessa lista Mas por causa Essa do Prime Video Então a gente vai Né Que é o Jack Ryan Que tinha um conteúdo Muito bom Para se inspirar Que é ambientado No universo Do Tom Clancy Que é essa coisa De espionagem Essa coisa Toda do Tom Clancy Que é espionagem Terrorismo Exército E tal Com o grande John Krasinski Que surpreendeu o mundo Com um lugar silencioso Que ele vem do The Office Lá da comédia E tal Uma coisa mais Drama Mas Eu acho que a grande Não é uma série Que seja ruim Mas eu acho que a grande Falha Além da hype É claro É não ter mostrado Mais Ter colocado Mais em foco A questão De quem é o Jack Ryan De como ele foi parar Foi uma coisa muito assim Olha Eu sou o Jack Ryan Vocês tem um problema De terrorismo E eu vou resolver isso E sabe A atuação dele Não é ruim Longe disso Sabe Mas eu acredito Que faltou Mais de tempero Para que saca Você pegasse mais No carisma Do personagem Talvez um termo De comparação Seria o 24 horas Por exemplo O 24 horas Você já Você já Já compra o Bauer Tu compra o Jack Bauer E é tudo Cronometrado Tudo em cima Apesar de ser bem Canastrão O Jack Bauer Que é uma coisa Que eu acho legal Que eu gosto Faltou um pouquinho De pimenta e tempero Aqui No Jack Ryan Isso Mas se você curte Essa coisa de ação Assista Eu acho que é legal Mas se você quer Uma coisa um pouco Mais elaborada Que trabalhe um pouco Mais O personagem em si Que faltou para mim Eu acho que o mérito É o fato De ter sido Uma produção Audaciosa Sim Só que faltou liga Provavelmente Quem sabe Numa segunda temporada Pode ser que o bagulho Se encaminhe A gente não está querendo Dizer aqui Que essas séries São 100% Desperdício Sendo tipo Ah não dá Para aproveitar nada Não O Sick Note Tem uma ideia Muito maluca Que nas mãos certas Pode dar muito certo O Jack Ryan Com certeza A mesma coisa Então é É muito isso Assim 2018 teve muitas Coisas legais Mas essas foram as que Putz A gente assistiu Do tipo Velho Putz Acaba Sabe E a gente está falando De séries que são pequenas São pequenas Acho que a gente vai ficando Vacinado Com essa coisa De ser um pouco Muito parecida Pô terrorismo Ah Aí você fala Vai acontecer isso Fica muito previsível As coisas O Apocalipse Também é a mesma coisa Então fica Fica complicado Esse tipo de coisa Mas a gente deseja Enfim Que tenham sim Temporadas melhores Para essas séries Até porque a gente está falando Que eu gosto Que eu gosto de John Krasinski A gente está falando Só tirando The Rain Que é um elenco Ali do leste europeu Vamos dizer assim Não é ninguém muito famoso A gente está falando De Rupert Grind Que é um guri sensacional Veio do Harry Potter Ele cresceu muito Dentro de Harry Potter E já se provou Um bom ator Em outras produções E já está falando Do Krasinski O Krasinski Cara Foi para mim Talvez uma das maiores Surpresas do ano Com o lugar silencioso E ele é um cara Muito carismático Ele é um cara Muito empático É muito difícil A gente Botar ele Como um dos piores Tá ligado Então a gente torce muito Que essas séries Tenham uma nova temporada Que possam melhorar Melhorar Então é essa a ideia Todas elas tem conteúdo Tem conteúdo Tem conteúdo Tem chance de melhorar Então acho que é isso Então é isso Certamente você vai concordar Ou não conosco Olha o passarinho Que coisa bem Então é isso É porque eu pensei Olha ela Falando comigo Fala passarinho Olha pra cara Então é isso Se gostou ou não Dessa lista Deixa aí nos comentários Se tem uma sugestão De outra coisa Certamente vai ter alguma coisa Que você não gostou Deixa aí nos comentários Se você gostou ou não E é isso aí Piores séries 2018 É isso Feito Então gurizada Medonha Muitíssimo obrigado Beijo, abraço Tchau E vamos Valeu Falou Tchau, tchau